Caralho, viu? Vocês são... Já chegaram me perguntando Agora eu se... Ironia No último final de semana você estava falando sobre o Japão e sua decadência E hoje ele apresentou os sinais mais claros do colapso Agora é o fim do ciclo econômico japonês? Porque eu já tinha falado também Há uns anos atrás que o Japão Ele era forte na sua poupança Isso contrabalanceava o aumento da oferta monetária E isso já faz alguns meses Que essa tendência vem sendo revertida E aí ele falou Sou muito limitado em economia Mas parece que o Japão já não é mais capaz de adiar a correção Ou ele é E aí o LJ Games também falou Viu o que está acontecendo com a Bolsa do Japão? Pretende fazer um vídeo comentando a respeito? Não, eu não pretendia Só respondi Estamos provavelmente a caminho de uma crise econômica global Sem precedentes Porque também a Bolsa americana está dando sinais de arrefecimento Isso é reflexo do sistema fiduciário Talvez utilizem isso como premissa para o reset do sistema financeiro Que desabilita Ah, meu Deus Notificações Mas isso é reflexo do sistema fiduciário E talvez usando de premissa para o reset do sistema financeiro Planejado pelo Fórum Econômico Mundial E aí a gente tem aqui A matéria do valor investe O de hoje de manhã Falando As ações amanheceram desabando pelo mundo Nessa segunda-feira Dia 5 Com os investidores com medo de uma recessão nos Estados Unidos Na Ásia O indicador Nikkei A referência da Bolsa do Japão Despencou 12% e registrou o pior dia desde a Black Monday Em 87 O tombo de 4.451,28 pontos no índice Para 31.458,42 pontos Foi a maior da sua história em pontos As vendas foram tão grandes Vou colocar errado Que o Secret Road Breakers Que são aqueles circuitos Que é tipo um stop loss basicamente O sistema financeiro geral Ele vai bloquear as transações Conforme você tem umas perdas muito grandes Para evitar grandes flutuações Quantos pregões são interrompidos Para conter as ascilações muito bruscas E proteger os investidores Que eu acabei de falar Foram acionados nas bolsas asiáticas Após a divulgação de novos dados Sobre a atividade econômica PIB nos Estados Unidos As bolsas na Europa diminuíram perdas Contudo, no fechamento do mercado Tendo registraram em geral Quedas de 1,4% O índice de estoque O CAC 600 caiu para 2,17% E você vê O CAC 40 do país caiu 1,42% O DAX de Frankfurt caiu 1,82% O FTSE da bolsa de Londres Teve queda de 2,04% O PMI Que é o índice de gerente de compra Que também vai medir a atividade econômica Que vai falar justamente Do aspecto da produção Ele também recuou Para 54,3% Em junho E de 54,8% Em junho Então Aí você teve 0,5% De variação Mas enfim Você está vendo Atividade estagnada Outra forte expansão De atividade empresarial No setor de serviços Que nos últimos dois meses Tem desfrutado Melhor crescimento Contrasta com a deterioração Do quadro Observado no setor industrial Que é naturalmente Que você vai ter Deslocamento da mão de obra Mas acima de tudo Especialmente o Brasil Que é muito mais Tem um setor Terciário muito mais forte Isso é Reflexo da desindustrialização Que Eu falei Que é 40 mil vezes Que essa é a tese Da minha monografia Que é a desindustrialização Causada Por expansões artificiais De crédito Né Eu posso não estar Com todos os argumentos Na ponta da língua Porque eu não estou Estudando economia Já faz anos Já faz um ou dois anos Sei lá Eu me formei quando? Me formei ano passado Eu não estou estudando Economia Consistentemente Desde que eu comecei A ficar obcecado Por estudar filosofia Então basicamente Eu abandonei Estudos de economia Mas a gente está Mas assim Óbvio que o geral Assim eu lembro Mas os detalhes Todo aquele conhecimento técnico Pelo qual eu sou conhecido Pelo conteúdo de economia Está fraco Está fraco Tá Tanto que o O O vídeo do Sapopemba Que eu fiz Respondendo do Sapopemba Não foi um vídeo legal Tá Então está fraco Mas assim O básico O básico Aqui ó Expansão monetária Causa consumo de capital Além de inflação Causa consumo de capital E os ciclos econômicos Se mantém Se mantém Entendeu? Aí você vai ver Que várias bolsas Estão em regressão E a gente está caminhando Para uma crise Crise global Essa crise global É a crise De um paradigma Lógico que vai ser Uma catástrofe Mais uma crise Global Manufaturada Mas a questão Que vocês tem que entender É que assim O ocidente já está Em decadência Há muito tempo E essa crise Ela não é uma crise Do ocidente Uma crise econômica Do ocidente A Ásia também Está enfrentando Essa crise O Japão A China A China também Que é famosa Justamente pelo seu Corporativismo Pelas suas expansões De crédito Entendeu? Esse modelo está em decadência E o Fórum Econômico Mundial Vai usar isso De pretexto Para o reset Do sistema financeiro Mas isso não vai mudar O pies inflacionista Do sistema financeiro Ele só vai tornar As pessoas cada vez Mais dependentes Das oligarquias Econômicas Sustentadas Por esse sistema Através do que? Através desse modelo De bens Como serviços Basicamente Vão tentar Fazer você Alugar tudo Que eu não acredito Que eles vão Conseguir passar Tá? Porque eles teriam Que ou realmente Fazer uma lavagem Cerebral muito grande Nas pessoas Que eu acho Que seria difícil Ao redor Do mundo inteiro Mas Isso daí É óbvio Que é um problema É óbvio Que está iminente Não preciso ser eu Para falar Qualquer economista Vai falar isso Talvez até mesmo Economista heterodoxo Inflacionista Vai falar isso Entendeu? A questão é que Isso não é uma tendência Do Japão Isso é uma tendência Global Certo? E é uma tendência Causada por design É quando você tem O aumento Das demandas Sem o respectivo Acompanhamento Da produção E você tem Esse aumento Do investimento Quantitativo Na produção Sem a contraparte Nos recursos Do lado real Da economia Na prática A economia monetária E a economia real Elas não estão separadas O aumento Da quantidade monetária Vai levar A um aumento De demandas Mantendo inalterado O estoque De bens Simples assim Então você vai ter Uma competição Por recursos Para múltiplas Aplicações Industriais Fazendo com que Os custos Subam Como um aumento De preço Dos fatores De produção É por isso Que a inflação De custos É sim Reflexo Da inflação Monetária E isso Vai levar A expansões Da extensão Dos processos De produção Mais do que O suficiente Mais do que Os recursos Permitem Os recursos Suficientes Para Construir Bens de capital Complementares E bens intermediários Para serem Transformados Que vão competir Por múltiplas Aplicações E os bens de capital São eles próprios Formados por bens Intermediários Também Então você Vai ter Um conflito Desse uso Que vai levar A esse aumento De demanda Esse aumento De demanda Vai levar A um aumento De preço Isso vai gerar Uma distorção Intertemporal Na cadeia de produção E devido a esse aumento Dos custos de produção Você vai reduzir Naturalmente No curto prazo A quantidade De trabalho Empregada Isso vai reduzir O consumo De curto prazo E aí você vai Gerar uma recessão Só que aí você já teve Recursos transformados De uma maneira Que eles não encontraram Demanda Esses recursos São desperdiçados É assim que você Desperdiça capital Como valor Os recursos Que podem ser Reaplicados Para uma Para um fim Diferente Não obstante Eles perderam Valor Tanto por essas Transformações Quanto pelo valor Que eles se esperavam Ter Com a aplicação Originária Cuja lucratividade Se provou falsa Por um falsamento Do cálculo econômico Causado pela expansão Monetária Isso é o que eu lembro E aí você vai ter Essa estrutura De boom and bust Que em última análise Quanto mais Repetida Ela for feita Maior vai ser O consumo de capital Causado Pela expansão Monetária Que visa Expandir demandas Às custas dos outros Mas isso É um negócio Complexo Mas a gente sabe Disso desde Aristóteles Aristóteles fala Isso na política Eu estou lendo a política De Aristóteles Eu terminei a ética Eu estou lendo a política É uma tentação Mephistofélica Para usar o termo Do Fausto Do Goethe E o efeito A gente sabe Qual que vai ser O efeito Só chegou A gente não sabe Quando vai ser A reversão Mas a gente está vendo Que a reversão Está chegando Entendeu? Os mercados de risco Vão ser arrefecidos A recessão A recessão vai exigir Um reajuste monetário E fiscal Dos países A gente já está vendo Como vocês viram No meu último vídeo Sobre a inflação O que está acontecendo No Brasil E o resultado É claro É claro É claro É claro A questão É claro A questão é que Os seus amiguinhos Desenvolvimento Tubers E eu não estou falando Dos nacionalistas Não Estou falando Dos economistas Eu não estou falando De Sapopemba O Henrique Eu não estou falando De nenhum desses caras Eu estou falando Do André Roncalha O Ron Galissa Paulo Galo E companhia São desses caras Tá? Eles são Também Coniventes Com esse tipo De coisa Tá legal? É Enfim Eu já discuti Com o Ron Galissa Brevemente No passado É Paulo Galo É ainda pior Um legalista Pelo menos Academicamente Ele é mais sério No Youtube Ele é um palhaço Assim como O Paulo Galo E eles usam De uma retórica Para confirmar O viés De confirmação Deles Porque O que o desenvolvimentismo É Não é um projeto Econômico Mas é um projeto De poder Eu não estou falando Também Só do desenvolvimentismo Mas também Da teoria monetária Moderna Que nem é uma teoria Monetária Nem é moderna E o próprio Marx Foi um dos críticos Da sua concepção original Acho que é cartalismo Na concepção original Eu não vou lembrar E também A noção De que a moeda É meramente Um meio de pagamento Tudo isso Está implícito Nessa visão Dessa galera E tudo isso Se baseia Na ilusão monetária De achar Que a moeda É só uma unidade De conta E que ela não Reflete O valor Que as pessoas Atribuem Nos preços Aos bens De consumo Dos mais variados E também Bens intermediários Bens de consumo Intermediário Por conta disso Você ignora As limitações Estruturais De uma estrutura De produção Complementar E que precisa De recursos Intermediários Acumulados Para dar conta Tanto da expansão Dos processos De produção E sua manutenção Quanto do consumo Uma coisa muito simples Certo? Mas enfim Eu não ia falar Sobre isso Estou falando Justamente Porque meus inscritos Me pediram E Realmente Não está sendo Enfoque O que eu estou Estudando agora Esse livro de economia Acabou se expandindo Para um negócio Muito maior E talvez Eu tenha que Focar Meus estudos Agora Na questão Da filosofia E finalizar Pelo menos O conceito inicial O formato inicial Que eu estou desenvolvendo Para depois ir para Economia Eu não sei Eu já desenvolvi Muita coisa Nesse livro Estou tentando Manter aí Também Um diário filosófico Para anotar Minhas notas Pessoais Mas enfim Estou fazendo Mais um vídeo Aqui É um áudio Só que aqui Usando OBS Beleza Então Se vocês gostarem Deem like Eu não Estou meio por fora Mesmo de notícia Sei que uma crise global É um negócio Que nos afeta Diretamente Mas vocês Têm que Adotar uma Postura Pela infelicidade Do termo Estoica De Sobreviver Dia após dia E não se preocupar Com as coisas Que você não pode Controlar Tempos ruins Sempre vão vir Confie em Deus E faça o seu A gente vai ter que Sobreviver Por mais difícil Que sejam os tempos Por mais sombrios Que sejam os tempos E vão vir Tempos sombrios Vocês podem ter certeza Sobre isso É isso Forte abraço A quem todos com Deus Orai e Vigai